Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Eu sou o cantor Lucas Sv, bem-vindo a mais vídeo aqui do canal E hoje vamos aprender como tocar o louvor, o melhor da festa da cantora Elaine Martins Logo após a vinheta Nessa videoaula nós vamos usar o tom original da música Do CD, que é Sol Sustenido Para cada acorde que a gente fizer aqui também vai aparecer aqui no vídeo Para você ir acompanhando E eu espero que vocês gostem do vídeo e compartilhem nas suas redes sociais Bom, então vamos lá É normal quando ele está na festa acontecer milagres É normal quando ele está presente acontecer o sobrenatural Mas o melhor da festa ele deixa pro final Ele vai preparando o ambiente Vai renovando e enchendo cada crente Ele vai fazendo e milagres vão acontecendo É normal ele transformar água em vinho Multiplicar cinco pão e dois peixinhos Pra ele isso é fácil de fazer Mas não é o que ele mais gosta de ver O melhor da festa não é ver o cego ver O melhor da festa não é ver o coxo andar O melhor da festa não é milagre acontecer O melhor da festa não é pular no poder O melhor da festa não é pular no poder Tudo isso é bom e eu gosto de ver Mas o melhor da festa não é pular no poder Mas o melhor da festa é resgatar de satanás Almas pra Deus O melhor da festa é fazer Festa no céu acontecer O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é fazer Festa no céu acontecer Agora pra quem conhece bem O louvor vem a parte do solo E depois a gente tem uma mudança de tom Percebam O melhor da festa é fazer Festa no céu acontecer Pode ter cura, quebrantamento Pode ter fogo, avivamento Pode ter milagre, renovo e unção Mas o melhor da festa é salvação Pode ter cura, quebrantamento Pode ter fogo, avivamento Pode ter milagre, renovo e unção Mas a festa pra ser completa Tem que ter a salvação O melhor da festa não é ver o cego ver O melhor da festa não é ver o coxo andar O melhor da festa não é milagre acontecer O melhor da festa é ver a alma se render O melhor da festa não é crente ser batizado O melhor da festa não é pular no poder Tudo isso é bom e eu gosto de ver Mas o melhor da festa é resgatar de satanás Almas pra Deus O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é fazer Festa no céu acontecer É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje Não esqueça de curtir, compartilhar nas suas redes sociais E também se você ainda não é inscrito no canal Por favor se inscreva E também clique no sininho Para sempre ficar por dentro as novidades do canal Tá bom? Deus abençoe Por hoje é só E até a próxima se Deus quiser O melhor da festa é pra ver Festa no céu acontecer 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 Festa no céu acontecer